Boa noite pessoal, é com grande prazer que essa nova diretoria da SAERN dá início à programação científica do ano de 2020. Hoje começamos com a webaula, o doutor Wallace Sandrino vai falar sobre o uso da metadona no intraoperatório. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira conferência do BN 2020-2021 da Sociedade da Anestesia do Rio Grande do Norte. Eu sou o Wallace Sandrino, atualmente sou diretor científico da sociedade. Vamos conversar nos próximos 50 minutos sobre o uso da metadona no intraoperatório. De antemão gostaria de dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse com a droga nem com a indústria farmacêutica. Antes de falar propriamente dito da metadona no intraoperatório, é importante conhecermos um pouco da história. Será que essa droga é nova? Nunca ouvi falar dessa droga, muitos me questionam. Mas é um opioide novo? Não, é um opioide muito antigo, que surgiu em 1938, na verdade foi descoberto na época da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, cujo nome inicial dado para o fármaco foi Dolofina. Existem duas hipóteses, duas hipóteses na verdade para esse nome. Um que faz menção realmente ser Adolfo Hitler, foi ele que solicitou um novo fármaco, um novo opioide, uma vez que os estoques de morfina estavam diminuindo com o uso na Segunda Guerra Mundial. E uma outra hipótese foi que essa dólar vem de dor, que seria dor em latim e fim ao fim, então fim da dor. Posteriormente, em 1947, foi aprovado nos Estados Unidos para o uso e a metadona começou o uso em pacientes usuários de opioide e heroína. Aí é onde vem o grande estigma da droga, como se todos os pacientes que usavam metadona fossem pacientes que tivessem algum tipo de droga adição. Em 1990, começou o uso para dor crônica, tanto o paciente oncológico como o paciente não oncológico. Em 92, houve uma grande popularização da metadona, porque a Agência de Pesquisa e Saúde Pública, no seu guideline para o manejo do agudo, recomendou a metadona para o uso do agudo como sendo uma das possibilidades terapêuticas, o que aumentou muito o uso da metadona no mundo inteiro para a dor aguda. Em contrapartida, também como se começou a usar mais, começaram os relatos de efeitos colaterais, inclusive de óbitos com o uso da metadona. De modo que, em 2006, o FDA publicou realmente uma recomendação de cuidar, de cautela no uso da metadona, que ela poderia aumentar a quantidade de mortes e realmente ter efeitos importantes na parte respiratória e na frequência cardíaca. Daí o motivo pelo qual a metadona caiu um pouco em desuso e ficou muito estigmatizada para esse manejo de dor. Entretanto, nos últimos anos, as coisas mudaram um pouco. Vamos entender um pouco da droga, um pouco da farmacocinética, da farmacodinâmica da metadona, que é muito importante para que eu possa entender qualquer fármaco, na verdade, relacionado à nossa prática anestésica diária. A fórmula da metadona é essa grande aí, 6 de metilamina, 4 de fenil, 3 de ectanona, e daí onde vem o nome metadona, certo? Da junção dessas sílabas. É um agonistopioide puro, ele é extremamente básico, tem um PK alto, 9.2, que, na verdade, é uma mistura racêmica, da R com a S metadona. Sua metabolização é completamente hepática, isso é importante, pelo citocomo P450. Vai ter uma importância fundamental na interação com alguns dióxicos, como eu vou mostrar nos slides a seguir, certo? E um aspecto importante que todo o seu metabolismo gera metabólicos inativos. Também tem uma contribuição e tem um aspecto importante no manejo do paciente. O tempo de meia-vida chama muito a atenção da metadona. É de 5 a 130 horas. Tem uma grande variabilidade individual devido ao seu polimorfismo genético. Os indivíduos têm um polimorfismo genético relacionado às enzimas de metabolização do citocomo P450, motivo pelo qual a meia-vida varia muito. Entretanto, a média varia de 20 a 25 horas, quase um dia. Realmente, é uma meia-vida longa e essa é a grande característica que diferencia a metadona dos demais opioides. Essa é a sua longa meia-vida. Tem uma alta biodisponibilidade por via oral comparado com a morfina. Temos no slide a seguir. E tem uma alta lipossolubilidade, ou seja, tem um acúmulo importante nos tecidos, principalmente em doses repetidas em tratamento via oral contínuo. Essa tabela compara um pouco a metadona com a morfina, que é o nosso opioide padrão, quando falamos em farmacologia. Percebam a biodisponibilidade bem maior da metadona fuvioral. Sua ligação plasmática de quase 90% também tem impacto clínico. Meia-vida de 30 horas, compara 3 a 4 horas de amorfina. Não produz metabólicos ativos, como eu já mencionei anteriormente. E a insuficiência renal praticamente não influencia, quando eu comparo com a morfina, na administração desse fármaco. O que difere em pacientes com insuficiência hepática. Uma vez que a metabolização é hepática, realmente um paciente hepatopata, eu tenho a grande interferência na farmacocinética da metadona. O início de ação é de 15 a 45 minutos, uma hora de agir de 8 a 12 horas, por via oral. O steady state, que nós chamamos de estado de equilíbrio, isso aqui é muito importante na manutenção da dor crônica, na metadona via oral, que não é o escopo dessa aula. Seria de 4 a 14 dias. Os pacientes que fazem uso ambulatorial da metadona via oral, eles aumentam, aumentando a dose de 4 a 5 dias. Eles têm um cuidado realmente muito, muito importante com esse manejo da metadona via oral, que como eu já falei, não é o escopo dessa apresentação. Em relação à via intravenosa, a iniciação é bem rápida, de 10 a 20 minutos, uma duração da analgesia de 4 a 8 horas, em dose única endovenosa. Tem alta ligação proteica, como eu já falei, e essa proteína, que é a metadona cilia, que é a alfa-glicoproteína ácida, ela tem uma característica importante, porque ela é um fator de fase aguda, é uma proteína de reação de fase aguda. Ou seja, em pacientes inflamados, em pacientes oncológicos principalmente, essa proteína está aumentada. Se essa proteína está aumentada, eu tenho uma grande ligação plasmática do opioide, no caso da metadona, com essa proteína, e a fração livre da droga está muito baixa. Ou seja, em situações de inflamação, em pacientes oncológicos, a metadona tem uma variação muito grande da sua ação, devido à grande ligação proteica. E lembre-se, a forma ativa da droga é a fração livre, não é a fração que está ligada à proteína. Os metabólicos, depois de passar pelo fígado, são escutados pela urina e pelas fezes. É bem interessante que vários trabalhos já mostraram que em pacientes com disfunção hepática, usa a metadona via oral, ele é compensado, desculpa, em disfunção renal, usa a metadona via oral, é compensado pela excreção fecal. Ele aumenta a excreção fecal para compensar essa depuração renal que está um pouco baixa. Por isso, pode sim ser utilizado com segurança em pacientes com disfunção renal e diálise. Uma coisa bem importante é que ele atravessa a barreira placentária. Então, o feto, a mãe que usa metadona, não é realidade muito comum do nosso país, mas fora daqui sim. Usuários crônicos de opioides, quando engravidam, as usuárias crônicas de opioides, usam o metadona como droga de escolha. E o recém-nascido, como passa por recém-nascido, por feto, pela placenta, quando o recém-nascido nasce, ele faz um sim de abstinência, o opioide. Ele passou, ele era acostumado a usar o opioide durante a gestação. Isso é bem interessante. Outro dado importante em relação à amamentação e à gestação é que as doses de metadona no leite são muito pequenas, as frações. E lembre-se, além de pequenas, são inativas, porque depois da metadonação hepática, ela é inativa. Então, são aspectos importantes. Isso é um motivo pelo qual a mãe que usa metadona na gestação, se ela amamentar, aquela metadona que passa no leite não é suficiente para evitar sim de abstinência no recém-nascido. Essa tabela é bem grande e complexa, mas é tudo relacionado às interações da metadona com o citocromo P450. Então, todos os fármacos que induzem o citocromo P450, como temos alguns exemplos aqui, glicocorticoide, fenitoína, calamazepina, eles vão aumentar a metabolização da metadona por conseguirem diminuir a ação da droga. E o contrário para a inibição. Os fármacos que inibem o citocromo P450, como por exemplo, cifrofloxacino, venlafaxina, paroxetina, enfim, tantos outros nessa lista aqui, vocês podem ver. Eles inibem a ação do citocromo P450, ou seja, diminui a metabolização e o aumento da ação da droga. Bem como aquelas substâncias que inibem a alfa-1-glicoproteína ácida, que é a glicoproteína que liga a metadona, como eu comentei anteriormente. Vou destacar aí a sertralina, a medicação que os pacientes habitualmente podem chegar fazendo uso, ou a paroxetina. Ou seja, se ele inibe a alfa-1-glicoproteína ácida, eu tenho mais inflação livre do fármaco. Ou seja, eu tenho uma ação maior. Então, as peças são importantes somente na manutenção crônica do paciente com a metadona. Em relação à farmacodinâmica agora. Então, a metadona é um agonista opioide puro, como eu comentei, e age em três receptores, o mi, o capo e o teta, principalmente a receptomia. A fração, né, é uma mistura racêmica, como eu comentei. A R-metadona, que é mais ativa, há 50 vezes mais do que a S-metadona. Ambas, a R como a S-metadona, são antagonistas não competitivos do receptor de NMDA, tal qual a cetamina, por exemplo. E esse receptor de glutamato, a ativação dele é que está implicada no fenômeno de hiperalgesia e tolerância ao opioide. Ou seja, já sabemos que a metadona tem uma ação importante no combate à hiperalgesia e à tolerância ao opioide. Motivo pelo qual é a usada em pacientes usuários crônicos e em drogaditos. A S-metadona, ela tem inibição importante na recaptação de serotonina e ladenolina. Uma atuação importante, dessa forma, na via central da dor. Via de administração. Diversas, tem em relação a todas as via de administração, desde oral, intravenosa, renal, desculpa, retal, nasal, intramuscular, subcutânea, epidural e intratecal. Eu destaquei aqui essa foto da metadona que temos comercialmente disponíveis no nosso mercado, sem conflito de interesse, mais uma vez. E se vocês observarem na foto, ela tem uso intramuscular e subcutâneo apenas. Uso intramuscular e subcutâneo. Essa é uma questão importante no nosso sistema de saúde brasileiro, por quê? A metadona, quando foi liberada pela Anvisa, quando foi pedido o registro da metadona pela Anvisa no Brasil, por algum motivo que ainda não é muito bem esclarecido, pelo grupo da cidade, inclusive, de dor, pela SBED, e pelos estudiosos de dor do país, não foi colocado na bula o uso intravenoso dela. Apesar de ser a mesma solução, a mesma apresentação. Isso é um problema que vem sendo usado, vem sendo acontecendo no Brasil inteiro. Os estudiosos de dor, a sociedade de dor, tem realmente chegado junto à indústria, para tentar soluzir na Anvisa a liberação do uso intravenoso. Inclusive, tem trazido alguns problemas em dispensação desse medicamento em farmácias. Porém, todos os trabalhos, todo mundo usa essa ampula a nível nacional. Por exemplo, no mundo, no mundo todo, é essa mesma ampula que todo mundo usa. Só para que vocês, quando vejam a ampula, estranhem o fato da gente não estar tendo intravenoso aí, tal como acontece com a vitamina K em algumas apaglitações. Em relação aos efeitos adversos da metadona, são os mesmos, qual que é o apioide? Náusea, vômitos e depressão respiratória. Vamos conversar um pouco mais sobre eles à frente. Um detalhe importante da metadona que é esse prolongamento do intervalo QT, com a possibilidade de fazer torção das pontas e morte. Esse foi o motivo pelo qual, no começo do uso da metadona, realmente apareceram aqueles casos de morte. Por quê? Porque não respeitavam a meia-vida da metadona. Estavam usando a metadona como se usavam uma morfina. Então, esse foi o grande problema do uso inicial da metadona. Intervalos QT acima de 500 milissegundos e doses superiores a 100 miligramas. São doses bem altas. A ampula intravenosa, parenteral, são 10 miligramas apenas. Então, você vê que não é uma preocupação para quem usa a metadona em dose única. Não é. Essa preocupação é para quem usa a metadona de uso contínuo, que os pacientes podem chegar a 50, 100, até 200 miligramas via oral por dia. De qualquer forma, nas pacientes de uso contínuo, a gente é previsto pedir eletrólitos e ter um ECG antes de iniciar o tratamento para medir esse intervalo QT. Bem, passar essa parte introdutória toda para conhecermos sobre a história da metadona e a sua farmacocinética e farmacodinâmica e vias de administração, a pergunta que eu faço é, então, qual o racional para usar a metadona no intraoperatório? Uma vez que a androide surgiu para tratar a do crônico, porque agora estamos, de fato, usando a metadona em dose aguda, na medicina perioperatória. As respostas são essas aí. Porque eu tenho uma droga que eu vou atingir a concentração plasmática dentro de um intervalo analgésico, porém, com limiar depressão respiratória, muito abaixo de limiar depressão respiratória no pós-operatório, certo? Em que baixas doses, 5 a 10 miligramas, atuam com uma opióide de curta duração, de 3 a 4 horas, e doses mais altas, de 20 miligramas, tem uma meia-vida de eliminação de 35 horas. Ou seja, eu vou ter um androide que eu vou usar em dose única no intraoperatório, que vai poder durar até 35 horas. A administração intravenosa tem um início muito rápido, e tem um equilíbrio plasmático de 4 minutos. Esse gráfico aqui, faz com que entendamos um pouco melhor tudo isso. Vamos analisar comigo aqui com detalhes. Aqui é o tempo após a admissão da metadona, até 96 horas, e aqui é a concentração plasmática da metadona em nanogramas por ml. 100 nanogramas por ml é o limiar considerado depressão respiratória. Acima desse valor, o paciente vai fazer uma depressão respiratória, que é a grande preocupação. Ora, eu estou usando um opióide que vai durar até 36 horas, até 90 horas, e se esse paciente parar de respirar, não estiver perto? Estiver no quarto, estiver na UTI? Ou estiver em casa, é a pior das hipóteses. Então, essa é a grande preocupação, e é legítima. Para entender essa ação da metadona no interoperatório, vamos analisar com calma esse gráfico aqui. Trata-se de uma relação entre a dose de metadona, a concentração cérica em nanogramas por ml, e a duração do efeito, que vai aqui de 0 a 96 horas, e nesse primeiro gráfico aqui, foi feito um zoom de 0 a 1 hora, na primeira hora. 100 nanogramas é a faixa considerada prejudicial, em que eu vou ter a depressão respiratória. Então, acima de ser nanogramas, teria depressão respiratória. Abaixo de 100, então de 30 a 100, seria a faixa terapêutica, faixa analgésica. Esses três traçados aqui, o contínuo seria, após a admissão de 5, o decaimento após 5 miligramas, o segundo, o decaimento após 10 miligramas, o terceiro após 20, e esse último após 30 miligramas. Percebam, senhores, que em 24 horas, após 24 horas, as doses de 30 e 20 miligramas continuam no intervalo terapêutico. Olhando com cuidado aqui, o intervalo da primeira hora, após a administração, percebam que após a administração, todos fazem um pico acima de 10 nanogramas. E rapidamente, aqui seria uma hora, aqui seria 30 minutos, aqui em torno de 15 minutos. Percebam que em torno de 15 minutos, máximo em 30 minutos, todas as apresentações, todas as vices, tanto a dosagem de 5 como a de 30, já saíram da faixa de risco para depressão respiratória. E isso vai ser importante no momento de escolha da administração da metadona no intraoperatório. Ou seja, se eu administrar essa metadona logo na indução anestésica ou logo após a indução anestésica, na cirurgia de média duração ou de longa duração, tranquilamente, em 30 minutos, se essa cirurgia acabar, eu já posso estubar esse paciente com tranquilidade, porque eu não vou ter mais níveis de metadona acima de 100 nanogramas por DML. Então, esse entendimento é importante para a gente poder entender esse perfil da droga. Inclusive, escolher o momento de utilizá-la. Entretanto, se você observar que doses baixas de 5 até um pouco de 10 miligramas, em qualquer minuto, em qualquer tempo, qualquer intervalo dessa curva, praticamente, todo intervalo dessa curva, exceto nos primeiros minutos aqui, eu vou ter segurança. Mas são doses muito baixas que eu não sei se, provavelmente, quando eu comparar com outro opioide de curta duração com uma morfina, não vai fazer muita diferença. Vamos conversar mais sobre isso na frente. Essa revisão sistemática, essa revisão literatura, mostrou vários, mostrou vários trabalhos. Foram quase 15 publicações até nos últimos anos, só sobre o uso metadona intraoperatório. De modo que, eu elenquei os principais resultados devidos por cirurgias, por especialidades para a gente poder discutir. A primeira especialidade que eu comentarei vai ser sobre o uso de coluna, porque as cirurgias, cujo potencial álgico no pós-operatório é muito grande. E a analgesia pós-operatória, ela é muito complicada em algumas situações. Esse trabalho, publicado no anestesiólogo, em 2011, comparou o uso da metadona, na verdade, ele concluiu que a metadona melhorou a dor no pós-operatório. Vamos ver detalhes de como foi esse trabalho, tá? Ele concluiu basicamente a metadona com o sulfentanil. Vamos ver aqui na metodologia os detalhes do trabalho. Então, todos os pacientes recebem 2 miligramas de midazolano com pré-anestésico e foram entubados com propofol e relaxante muscular, rocurônico, certo? Depois da intubação, subsequente à intubação, receberam, um grupo recebeu o sulfentanil em 0,75 microgramas por quilo de ataque e uma infusão contínua de 0,25 microgramas por quilo por hora e o outro grupo recebeu metadona somente 0,2 miligramas por quilo depois da intubação. Esse foi o trabalho, tá? Sem nenhum adicional de opioide a mais no grupo metadona. E esses foram os resultados. Percebam a diferença de estatística no consumo de morfina no pós-operatório no grupo metadona com o pai e o grupo sulfentanil foi sempre menor no grupo metadona até 72 horas. Bem discrepante mesmo. Bem como a escala analgésica da dor das 24 a 32 horas também foi bem menor no grupo metadona. Reforçando, foi dose unta de metadona 0,2 miligramas por quilo não é uma dose tão baixa é uma dose de um par de 170 quilos vai dar em torno de 14 miligramas uma pula e meia praticamente versus o fentanil em infusão contínua ataque em infusão contínua. Bom? Em relação aos efeitos colaterais tudo bem eu tive menos dor mas será que esse paciente teve mais depressão respiratória teve mais hipotensão teve mais náusea e vômito? Bem, esse trabalho mostrou que não. Pensamos que nenhum dos valores de peso foram significativos nem para hipotensão para depressão respiratória para hipoxemia arritmia, náusea vômito, nada. Então realmente parece esse trabalho mostrou que a metadona foi superior no controle álcool sem nenhum efeito colateral quando comparado a, nesse caso o fentanil. Esse foi um outro trabalho mostrando também a artrodese de coluna comparando a metadona nesse caso ele comparou a metadona com a hidromorfona que nós não temos no Brasil com um pouco de diferença a metadona ele também concluiu que a metadona foi superior no consumo de opioide no caso reduziu o consumo de opioide no pós-operatório diminuiu os cores de dor e foi melhor quanto a satisfação do doente. Vamos ver só um pouco da metadologia aqui do trabalho. Então foi um paciente também que fizeram a mesma dose de metadona 0,2mg por quilo a mesma dose do trabalho anterior na indução anestésica e o diferente desse trabalho foi que a hidromorfona que foi o outro grupo foi feita no final da cirurgia. Ora, para poder comparar porque a hidromorfona tem uma meia-vida menor então ele fez a hidromorfona no final da cirurgia e fez a metadona depois da intubação. Todos receberam midazolam e gabapentina e a anestesia foi feita com propofolo e docaína receberam apenas 100mg de fentanil apenas 2ml de fentanil para a intubação os dois grupos e os adjuvantes e a diferença realmente foi que a metadona foi superior. Em cirurgia cardíaca esse trabalho foi publicado na revista Brasil Anestesia por um grupo brasileiro em 2018 também comparando a metadona com a morfina para a analgesia pós-operatória na cirurgia cardíaca. Foi feito no final da cirurgia 0,1mg por quilo de peso corrigido da metadona ou 0,1mg por quilo de morfina no final da cirurgia por via venosa. Vamos ver os resultados. Essa tabela acompanha nos grupos só queria mostrar nessa tabela que não teve diferença de tempo de extubação detalhe aqui que a metadona foi feita no final da cirurgia entretanto a dose foi baixa foi uma dose 0,1mg por quilo foi menor do que a dose do trabalho anterior que era 0,12m por quilo mas não teve nenhuma diferença no tempo de extubação. Em relação a dor vamos perceber que nas primeiras 12 horas não teve diferença de dor entre os grupos isso é bem interessante porém nas primeiras 24 horas teve por quê? Aquela metadona foi feita no final da cirurgia então provavelmente nas primeiras 12 horas como sua meia vida é um pouco mais longa não teve diferença quando comparei com a morfina diferente do trabalho anterior com a cirurgia de coluna porque eles foram feitos no começo da cirurgia certo? Como aqui o paciente foi para a UTI em relação à cirurgia cardíaca eles ficaram despreocupados com relação a esse risco da teórica depressão respiratória vamos ver se aconteceu mesmo nas primeiras 36 horas outra coisa interessante nas primeiras 36 horas eles contabilizaram o tempo em minutos em que o paciente solicitou o primeiro analgésico ele pediu o paciente estava com dor ele solicitava a medicação para dor no grupo metadona foi um grupo menor o paciente que recebeu metadona no final da cirurgia comparado com a morfina pediu mais rápido o opioide no pós-operatório certo? a primeira dose só a primeira dose por quê? provavelmente era o tempo que a metadona ainda ia fazer efeito a vez que ela tinha acabado de ser feita antes da extubação e nos demais e no score de dor das 24 horas perceba que não teve não teve diferença em relação aos efeitos colaterais de náusea e vômito depressão respiratória não teve nenhuma diferença entre os grupos em relação a reação adversa também não teve nenhuma diferença entre os grupos bem como quando avali nas 36 horas gerais a satisfação doente também não teve diferença entre os grupos esse é um outro trabalho também da Revista Brasileira de Anestesia de 2011 um pouco mais antigo também utilizando a metadona comparando a metadona no pós-operatório de cirurgia cardíaca esse trabalho aqui ele comparou 20mg de morfina com 20mg de metadona na indução anestésica então o grupo recebeu 20mg de metadona que é uma dose alta dá em torno de mais de 0,2 microgramas por miligramas por quilo depende do peso do paciente dá entre 0,2 talvez um pouco mais e ou 20mg de morfina e placebo e viram que a metadona na indução anestésica foi realmente suficiente na analgesia com menor incidência de náusea e vômito inclusive no pós-operatório e o autor estimula o uso uma vez que é uma medicação de baixo custo poucos efeitos colaterais em relação a esse trabalho aqui só pra gente ver como foi feita a anestesia ele fez apenas a indução anestésica com 0,1 micrograma por quilo de sulfentanil com uma dose muito baixa realmente foi uma dose só pra intubação 0,1 de midazolam e pancolonio 0,1 na sequência fez 20 de metadona ou 20 de morfina então esse opioide foi realmente dose baixíssima só pra intubação esse é um outro trabalho maior publicado na anestesiologia de 2015 também na cirurgia cardíaca em que ele comparou a metadona ou o fentanil durante a cirurgia cardíaca ele fez uma dose alta de metadona 0,3 mg por quilo o trabalho anterior estava fazendo em torno de 0,12 o primeiro 0,1 o segundo 0,2 agora 0,3 mg por quilo ou fentanil 12 microgramas por quilo e foi ver o consumo de opioide no pós-operatório e efeitos colaterais e ele concluiu que a metadona administrada no intra-operatório resultou em redução do consumo de morfina no pós-operatório com melhor score de dor e melhor qualidade do paciente no pós-operatório então dose alta para a cirurgia cardíaca em que cesariana temos um caso clínico um caso só um trabalho publicado em cesariana com anestesia geral esse trabalho foi um trabalho um caso controle retrospectivo então dessa forma a gente já avalia que o peso dele a robustez científica não foi muito grande mas de forma resumida foram 25 pacientes que foram submetidos à anestesia geral para a cesariana e receberam metadona certo na cirurgia e esses pacientes foram comparados retrospectivamente com pacientes que fizeram anestesia geral padrão do serviço e receberam tap-block e eles concluíram que a dose única de metadona foi superior à analgesia mesmo o paciente receberam tap-block é um trabalho interessante porém que serviço com cautela porque a metodologia não foi realmente um ensaio clínico randomizado com análise retrospectiva de prontuária então tem muito viés para ser avaliado aqui antes provavelmente vai ser alguma das perguntas de vocês em breve se tem trabalho com metadona cesariana e hack anestesia não tem nenhum trabalho na literatura com isso com metadona e cesariana sem ser com anestesia geral comparando por exemplo metadona se é superior ou não morrer no neuroeixo nós não temos nenhum trabalho em relação a isso inclusive a bula da metadona não recomenda usar em pacientes lactantes e nem em gestantes ela é categoria C na gestação vamos falar agora um pouco sobre a metadona em pacientes com obesidade esse trabalho foi publicado recentemente pelo grupo da dor do hospital das clínicas aqui de São Paulo e comparou o uso da metadona com o fentanil comparado ao fentanil nas cirurgias bariátricas em obesos móveis em cirurgias convencionais cirurgias abertas o grupo metadona recebeu 0,15mg por quilo na indução anestésica e o grupo fentanil recebeu 6mg por quilo era permitido pelo protocolo do trabalho doses adicionais tanto de metadona como fentanil a depender do julgamento clínico do anestesista esses bolos seriam de 0,05mg por quilo de metadona ou 2mg por quilo de fentanil é importante observar para a dose eles utilizaram a fórmula de Robson que usou o peso ideal com adicional de 20% a anestesia foi feita com 3mg de midazolam titulação de Propofol até a perda do nível de consciência cisatracúrio na indução logo após a indução foi feita a metadona nas doses preconizadas acima ou fentanil e a manutenção da anestesia foi feita com servoflurano e dose repetida de cisatracúrio mediante a necessidade de relaxamento foi administrado ainda para ambos os grupos pantoplazol dexametasona cetoprofeno dipirono dacetrona e morfina 3mg para ambos os grupos antes de estubar a ferida operatória foi infiltrada com ropivacaína 0.375% 20ml pelo cirurgião antes da estubação os pacientes foram descolarizados com essas doses de neostigmina e atropina dose padrão após a estubação os pacientes todos receberam PCA certo? que é a analgesia controlada pelo paciente e permaneceram no pós-operatório para avaliar o consumo de morfina desses pacientes a PCA tinha uma infusão contínua e os bolos de morfina pelo paciente vamos ver os resultados percebam o consumo de morfina nesse primeiro gráfico comparar no período pós-operatório até 72 horas o grupo azul é o grupo fentanil perceba o consumo bem maior de fentanil de morfina no grupo fentanil quando comparo com o grupo metadona esse segundo gráfico nos mostra os scores de dor inclusive durante a tosse e o terceiro gráfico da dor em repouso percebam que a dor em ambos os gráficos a intensidade da dor foi maior no grupo fentanil quando eu comparo com o grupo metadona inclusive é interessante que em repouso praticamente o grupo metadona não teve dor nenhuma dor comparo ao grupo fentanil que teve realmente alguns scores de dor aqui são alguns dados interessantes em relação a comparando os grupos metadona e o grupo morfina percebam que não teve diferença em relação ao volume de bolos de opioide por exemplo lembre-se que os pacientes podem receber bolos adicionais tanto de morfina tanto de metadona como fentanil mas não teve diferença entre a necessidade de bolos de opioide adicionais durante a cirurgia necessidade de vasopressores uso de cristalóide foi o mesmo duração da cirurgia da anestesia o tempo de despertar foi o mesmo o grau de sedação 10 minutos após a estubação também não teve diferença entre os grupos e os scores de dor realmente 10 minutos depois da estubação foram diferentes e náusea depois da estubação também foi diferente teve mais náusea o grupo fentanil comparando efeitos adversos tivemos mais náusea e vômito no grupo fentanil quando comparo com o grupo metadona proído foi um mês não teve diferença entre os grupos necessidade de oxigênio suplementar bem como nas primeiras duas horas ou nas primeiras seis horas não teve diferença entre os grupos e o nível de sedação até duas e até seis horas também não foi diferente entre o grupo em relação às metadona a metadona em cirurgias ambulatoriais esse é outro questionamento uma vez que a droga tem essa meia vida tão grande eu posso mandar esse paciente com 24 horas pra casa essa é a definição de cirurgia ambulatorial alta em até 24 horas esse trabalho também publicado no Brasil pela revista brasileira de anestesiologia em 2009 comparou a metadona e a clonidina no controle da dor no período pós-operatório em cirurgias laparoscópicas em que foi utilizado remifentanil como manutenção e todos esses pacientes iam embora realmente em 24 horas e foi bem interessante que ele mostrou que o uso da metadona na dose de 0,1mg por quilo comparado com clonidina 2mg por quilo durante a cirurgia cuja manutenção era feita com remifentanil ele avaliou que realmente a metadona foi bem mais efetiva do que a clonidina no controle da dor pós-operatória nas cirurgias videoparoscópicas sobre a anestesia venosa total usava além do remifentanil usava a propofol em fusão contínua e o interessante é que ele mostrou que o uso da clonidina não foi melhor do que não usá-la ou seja não teve diferença em utilizar a clonidina nesse trabalho em relação a diminuição da dor e anestesia venosa total esse outro trabalho também em anestesia ambulatorial foi um trabalho piloto publicado recentemente mostrando que a metadona na dose de 0,1 ele foi bem ele escalonou a dose de metadona ele fez um grupo com 0,1 e outro grupo com 0,15 miligramas por quilo de metadona em cirurgias videolaparoscópicas a nível ambulatorial e comparou esses pacientes para ver se realmente esses pacientes tinham melhor analgesia e redução de efeitos colaterais relacionados ao opioide ele observou que a dose de 0,15 miligramas por quilo realmente foi uma dose segura do ponto de vista respiratório sem eliminação de efeitos sem aumento de efeitos colaterais do paciente e suficiente para controlar a dor desse paciente no pós-operatório vamos ver um pouco com detalhes aqui ele avaliou os desfechos primários o uso total de morfina no pós-operatório percebam que foi realmente diferente no grupo metadona ele compara aqui o grupo controle que foi um opioide de curta duração a morfina o grupo metadona 0,1 e o grupo metadona 0,15 miligramas por quilo o consumo total de opioide foi menor no grupo metadona 0,15 bem como no metadona 0,1 quando compara com o controle o consumo de opioide também na recuperação pós-anestésica foi menor apenas no grupo metadona 0,15 perceba que na metadona 0,1 quando eu comparo com opioide de curta duração eu não tive diferença então foi apenas no 0,15 e o número total a quantidade total de miligramas de morfina utilizados no dia da cirurgia também foi bem menor no metadona 0,15 mas também no 0,1 certo? em relação a efeitos colaterais percebam que praticamente não teve diferença em relação a efeitos colaterais tanto da metadona 0,1 quanto 0,15 quando eu comparava com o grupo controle certo? grupo que usou os outros opioides de curta duração em relação a náusea vômito dificuldade para urinar secura na boca tortura vertigem e dor de cabeça e aqui para finalizar ele comparou durante 30 dias no pós-operatório e ele viu que realmente o grupo metadona de 0,15 no análise no follow-up de 30 dias usou menos opioide em casa por isso ele concluiu ao toque 0,15 seria uma dose segura uma vez que não tem mais efeitos colaterais que a dose 0,1 e a dose mais eficaz no controle analgésico do paciente que ia embora até 24 horas as cirurgias virilaparoscópicas a nível ambulatorial incluindo essas cirurgias principalmente coletectomia cirurgias ginecológicas e em cirurgias pediátricas que nós temos esse é um trabalho bastante interessante é retrospectivo comparou a metadona em uma cirurgia que talvez na minha opinião é uma cirurgia que seja uma das mais desafiadoras para o anestesista que é o controle álgico pós-operatório que é a cirurgia do Pectus é a cirurgia da barra de nois a cirurgia que tem um componente álgico muito importante e esse trabalho foi bem interessante porque ele comparou vários grupos ele comparou um grupo com anestesia geral um grupo com epidural mais anestesia geral um grupo só com anestesia geral multimodal em que ele usou deximetomedina ketamina e um uso que ele usou anestesia geral com deximetomedina ketamina mais metadona então foram quatro grupos só geral geral com epidural geral com que ele chamou de multimodal que usou a deximetomedina e a cetamina contínua e o outro grupo tudo isso mais a metadona vamos ver os resultados esse aqui foi um trabalho foi um resultado bem interessante começar pelo consumo de opioides ele mostra aqui na primeira linha que o consumo de opioides realmente no grupo multimodal mais metadona foi bem menor do que os demais certo em relação ao consumo de opioides total em 24 horas também com relação ao tempo ao tempo de dor a dor escolha dor na verdade acima de 7 o tempo de internação hospitalar e a média de dor em relação a média de dor geral a internação não teve diferença em relação aos efeitos colaterais ele mostra que realmente não teve diferença percebe os valores de p todos significativos em relação a náusea vômito pro ruído depressão respiratória só teve realmente um pouco de diferença na retenção respiratória desculpa na retenção urinária que a metadona não teve nenhum certo o grupo peridural o grupo com peridural só geral e o grupo multimodal tiveram retenção urinária eu achei interessante trazer esse trabalho essa tabela aqui que foi o anexo do trabalho em que ele colocou as doses que ele utilizava no grupo a metadona ele fez de 0,1mg por quilo na indução no grupo que usou ketamina que foi o grupo multimodal ele fez 1mg por quilo seguido de 0,25kWh na manutenção depois de intubação até o final da cirurgia a deximetomedina ele utilizou 0,7mg por quilo sem o ataque e os demais foram os analgésicos então perceba que a metadona foi superior à anestesia peridural no controle da dor no paciente de barra de noz é um trabalho interessante merece ressalva assim como aquele trabalho da cesariana por sua análise retrospectiva certo mas é algo interessante realmente considerar nesses pacientes que foi uma dose baixa uma dose 0,1mg por quilo bem mostrado todos esses trabalhos conversado bastante perguntando sobre isso a pergunta final é então é seguro utilizar a metadona no intraoperatório? esse é o nosso grande questionamento eu posso utilizar com segurança a metadona no intraoperatório? bem a maioria dos trabalhos são em pacientes ígidos apesar de que eu tenho mostrado alguns pacientes cardiopatos em cirurgia cardíaca mas a maioria dos trabalhos são em pacientes ígidos nós sabemos que os idosos há um aumento da meia-vida da droga proporcional à idade ou seja se recomenda no idoso usar uma dose menor dose de 5 no máximo 10mg no total os pacientes com doença cardiovascular tivemos trabalhos com cirurgia cardíaca que não teve nenhum desfecho negativo como nós vimos temos que realmente ter atenção os pacientes tem bloqueios de ramo arritmias e prolongamento do QT apesar de que a grande preocupação seria relacionado a uso contínuo não em dose única outra grande preocupação é a obesidade mórbida e apnea do sono ora se eu venho em uma corrente em que eu não devo usar opióide para esse perfil de paciente como é que eu estou usando um opióide que vai durar algumas horas realmente esse era um questionamento tanto é que antes desse trabalho que foi publicado foi o único trabalho esse trabalho que eu mostrei inclusive para o grupo brasileiro foi o único trabalho até a data de hoje publicado nessa população de obesidade mórbida mostrou que a metadona é segura sim nesses pacientes em dose única inclusive os pacientes recebiam PCA de morfina no pós-operatório e nenhum deles teve nenhum efeito adverso do ponto de vista respiratório então a resposta por enquanto é sim mas é um único trabalho a gente também tem que avaliar isso com muito cuidado o nosso grande medo é a depressão respiratória no pós-operatório esse risco é aumentado todos os trabalhos que nós mostramos até agora todos os ensaios randomizados mostraram que nenhum dos pacientes necessitou de intubação nenhum dos pacientes apresentaram depressão respiratória no pós-operatório com metadona todos os trabalhos que eu mostrei até agora mas se acontecer e eu for reverter com naloxone eu tenho que lembrar que a meia-vida na naloxone tem 90 minutos e a metadona dura bem mais que isso então eu vou precisar repetir essa dose obviamente deixar o paciente em monitorização e quem sabe até fazer uma dose de fusão contínua para mostrar o outro lado responder também essa pergunta relacionada ao risco de depressão respiratória no pós-operatório eu trouxe esse trabalho para finalizar que foi uma análise retrospectiva de quase 1.500 pacientes submetidos a cirurgia de coluna em que foi utilizada a dose em que foi utilizada o metadona isso foi um trabalho de revisão retrospectivo observacional em que eles viram basicamente de forma analítica observacional os pacientes que fizeram cirurgia de coluna e usaram o metadona quais foram os eventos adversos que aconteceram e esse trabalho chama atenção publicado em 2018 que ele colocou aqui que 36.8 quase 37% dos pacientes apresentaram depressão respiratória ele considerou depressão respiratória como uma frequência respiratória menor do que 8 um pós-operatório entretanto a necessidade de intubação foi 1,5% então esse trabalho chamou atenção ele conclui que realmente há um risco você ter depressão respiratória usando a metadona no intra-operatório entretanto esse resultado a gente tem que olhar com muito cuidado por ser um trabalho somente retrospectivo análise de prontuário a gente não sabe quais foram as doses de outros opióides que esses pacientes também usaram não era uso único de metadona o paciente usava vários anestésicos e também usava metadona e experimentava algum grau de sucesso respiratório de bradipineia e ele só contabilizou esse trabalho não foi comparativo por isso que o peso dele realmente é muito baixo o paciente pode ter feito depressão por mil situações desde o uso de um benzíase epínico por exemplo ou uma colorização residual e para concluir a nossa apresentação eu trouxe alguns pontos para a gente algumas mensagens para a gente que possa discutir debater e levar para casa que a metadona ele de fato é um opióide de longa duração que reduz a hiperalgesia e a tolerância aos opióides está muito bem estabelecido a gente pode afirmar isso de forma bastante categórica o uso da metadona no intraoperatório reduz a dor pós-operatória em vários procedimentos cirúrgicos quando comparados aos opióides de curta duração principalmente a fentanil a própria molfina o risco de efeitos colaterais não foi maior em nenhum dos ensaios clínicos randomizados então mostramos mais de 15 ensaios clínicos randomizados que seriam os maiores pesos científicos e mostrou que o grupo metadona realmente não teve mais depressão respiratória não teve mais náusea não teve mais vômito exceto essa análise retrospectiva que eu acabei de mostrar mas que foi um único trabalho com realmente um nível de evidência não tão alto e a recomendação é que em procedimentos com alto potencial álgico pós-operatório com martedese de coluna cirurgia abdominal e torácica abertas se usam doses de 20mg por quilo após a indução da anestesia tem visto que essa dose é segura seriam duas ampulas digamos assim de metadona de 10mg sem muitos riscos de depressão respiratória daria uma dose aproximada de 0,2 a 0,3mg por quilo e em procedimentos com moderado potencial álgico como as laparoscopias a dose recomendada depois de trabalho seria em torno de 10mg por quilo seria uma dose em torno de 0,1 a 0,15mg por quilo sem risco também de depressão respiratória dose menor de 5 a 10 tem sido recomendadas em doses como eu já comentei anteriormente e lembrar que o pico da depressão respiratória falando da farmacocinética da droga ocorre de 8 a 10 minutos após a administração intravenosa dela portanto a administração na indução anestésica ela é segura uma vez que o pico da droga ocorrerá durante o intraoperatório ou seja no período o paciente provavelmente ainda vai estar sobre os cuidados anestesistas provavelmente entubados sobre a ventilação mecânica é isso essa informação essa farmacologia que não bate com esse resultado um trabalho que mostra um índice tão alto de depressão respiratória que pode ser multifatorial não somente pela metadona em relação eu falei pouco sobre isso mas há uma recomendação em relação ao uso da metadona como resgate da dor na sala de recuperação pós anestésica não usei a metadona ou não usei e o paciente acordou com dor eu posso titular eu posso dar essa metadona no pós-operatório pode há uma recomendação sim de baixas doses de 3 a 5 miligramas repetindo pelo menos a cada 20 minutos entre as doses mas que o paciente realmente continue em observação não é recomendado esse paciente a nível ambulatorial uma vez que a dose acabou de ser feita você precisa observar esse paciente um pouco mais muito obrigado pela atenção estou aguardando as perguntas dos senhores que o paciente